Música Amém, amém, amém. Eu sempre tive a chance, a gente está aproveita para dar espaço para trazer pra lá, né? Sim, pra lá. Eu sou uma peça, e não a gente. Pessoas, você gostou do obrigado. Por que você gostou do do seu kho nao? Eu sou de Triniti. Você gostou do meu kho nao? Como você está chegando? Eu quero saber que é uma colulida. Eu vou amar com você e cultivar. Você não quer saber mais da colulida? Eu não quero saber mais disso. Ele é para encontrar um fio. O fio com fio. Mais você quer saber mais? Você quer saber mais da colulida. Você tem que nos levar? É uma colulina. Eu quero fazer a minha vida. Você que aprende essa vida. Você aprende essa vida? Eu aprendi essas vidas. Por que você aprende essa vida? Onde você tem? Aqui é o nome de Kugaru. Também nos rodezinhos. Também nos rodezinhos. Mas você sempre tem que pedir que você vê para, não é? Não pode pedir que você tenha fácil de fazer aquela vida. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.